Minuto Fena Reco 1985, nasce uma das mais importantes festas do estado. 2009, renasce o verdadeiro espírito. 24ª Fena Reco Olá, eu sou o Franz Lombrosit. E vou estar aqui mostrando tudo o que vai acontecer na 24ª Fena Reco. Uma grande programação que vai fazer terça de som. Uma das melhores que você já viu, se não a melhor. Com muita dança, culinária típica e shopping. Vai ter muita música e diversão para toda a criançada. E atrações para todas as cidades. Nos dias 7, 8, 13, 14, 15 e 18, a entrada é gratuita. E nos demais dias, somente R$ 5. Venha para a festa mais gostosa do Brasil. Para os que te esperam, tem praças abertos. Minuto Fena Reco 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 Minuto Fena Reco